Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam seus e-mails com as suas dúvidas, as suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar e nós damos o nosso melhor aqui, tá? Pra tentar, tentar. Alguém tem que sair satisfeito aqui desse canal? Alguém? E se você quer aparecer aqui no Pare de Mimimi, tá? É só mandar um e-mail pra mimimi.gabifadel.com põe aí a sua questão, o que é que tá aflingindo a sua alma. E vamos pro primeiro e-mail. Olá pra todo mundo, meu nome é Annie. Eu faço parte, desde bem pequeno, da comunidade furry, que são pessoas que gostam e costumam se apresentar em seu perfil com a aparência de animais antropomórficos, animais que conseguem se locomover e se comunicar como nós, seres humaninhos. Em si, existe há muito tempo exemplos que posso dar de mascotes de marcas, como o Jotalhão, da marca Knorr, e personagens de desenhos animados, como a Sandy e bochechas do Bob Esponja. Enfim, acontece que esse fandom não é muito grande. No entanto, sempre quando o tema é furry, é mencionado para aqueles fora da comunidade, sempre é de formas negativas. Isso se dá à própria comunidade de furries também ter seus lados ruins, assim como todas as outras comunidades que existem. As pessoas, comunentemente, nos veem como esquisitões, inconvenientes, e até mesmo acusam a comunidade inteira de clima de zumbi. O que é um absurdo tremendo e uma falta enorme de consideração como uma comunidade cheia de artistas e criadores de história, como eu. Eu já era acusado desde muito novo. Considerando tudo, é possível afirmar que a maioria das pessoas que se consideram furries não afirmam de jeito nenhum ao mundo real para evitarem problemas que acarretem em dores de cabeça e intrigas em suas relações, fazendo com que nos escondemos. O mimimi da vez é que eu conhecia um youtuber que eu comecei a acompanhar e gostei bastante. Eu até acumulava seus vídeos para poder assistir tudo de uma vez e garantir um bom tempo de lazer. No entanto, essa pessoa, também artista, me deixou para baixo com sua forma de pensar sobre o meu estilo de arte, que é furry. Já existia uma dúvida no fundo da minha cabeça sobre essa pessoa aceitar ou não a arte furry por conta de pequenas citações em vídeos que não levavam em grandes falas relevantes. Como de uma vez que ele já recebeu um donate de um furry em live e no clipe ele fala Não tenho medo de furry não, eu tenho a pavor. Mas as interações da vez fez com que eu decidisse parar de acompanhar esse querido em um vídeo em que ele reagia às seguintes coisas foram ditas. No vídeo, você gosta de furry? Youtuber, óbvio que ela não gosta de furry. No vídeo, você conhece furry? O youtuber, infelizmente. No vídeo, não sou o furry do tipo ruim, youtuber. Não existe nem o bom. Tá, até existe um povo que faz desenho ou outro no máximo. Mas a partir do momento que tu sai com essa cabeça de casa você já é um furry ruim. Você é exatamente o furry ruim. Literalmente. Em cima, ele zoa das pessoas que usam fursuit que são as roupas de corpo inteiro que remetem a algum personagem que essa pessoa goste dentro do fandom cominentemente até fofas como o Barney. Eu não faço parte disso porém, eu me senti indignado já que realmente a pessoa é caracterizada com coisas ruins simplesmente porque ela gosta de usar sua roupa de mascote. Também a forma com que foi abordado o tema e o desdém em sua voz me fez acreditar que realmente se não for pra enviar um grande pix pra esse youtuber ele realmente não gosta da existência de furries. A coisa é eu gostava muito dessa pessoa mas decidi parar de ver por um tempo e refrescar a minha cabeça pra refletir como eu deveria me sentir sabendo que a pessoa com quem acompanho trata com desdém a comunidade em que eu faço parte. Mas não consegui tirar uma conclusão além de realmente parar de assistir esse criador de conteúdo. Acredito que tal colocação poderia ter sido melhor colocada e com um tom menos ignorante. É triste dizer e também é óbvio mesmo que não exista crime contra nós ninguém morre por fazer parte da comunidade. É só mais uma comunidade de um nicho que se encontra envolvida de preconceitos e pessoas que acreditam que todos dentro da comunidade são iguais. Por isso espero de verdade conseguir uma resposta para o que eu deveria fazer. É realmente relevante deixar o seu conteúdo pra pensar que a pessoa que sequer te conhece não gostaria de você ou realmente se afastar seria a melhor opção. Obrigada. Cara não existe resposta certa ou errada pra isso porque isso vai única e exclusivamente de como você se sente. Se você se sente bem confortável em estar assistindo ali um conteúdo de uma pessoa que zoa a coisa que você gosta. E assim é isso não tem muito o que fazer as pessoas vão zoar e eu acho que muita gente não entende mesmo o que é porque eu vou ser muito sincera com você até eu receber esse e-mail e ler você falando isso eu nunca tinha pensado nisso como uma coisa artística uma forma de arte uma forma de expressão nunca tinha pensado nisso dessa forma. Na verdade eu nunca tive nenhum interesse sobre o pouquíssimo que eu sei é o pouco que você fala na internet sobre isso e é sempre de uma forma pejorativa e eu nunca me dei o trabalho de ir mais a fundo sobre nada disso daí pra saber nada sobre. Pra mim era uma coisa realmente que era mais assim sexual do que uma coisa artística porque é assim que sempre é apresentado na internet. Eu não sabia que as pessoas faziam isso só como assim vai eu imagino que seja uma coisa tipo se fantasiar de palhaço talvez pra algumas pessoas sabe ou aquela coisa de fingir que é bebê que é uma coisa que também muita gente não entende mas pra muita gente é só um jeito de se sentir confortável e quentinho sabe beleza faz sentido que seja mas é isso a não ser que você resolva começar a fazer da sua missão de vida educar todas as pessoas dificilmente você vai conseguir fazer com que as pessoas entendam exatamente o que que é cara é assim é uma coisa que você gosta de fazer e que outras pessoas zoam se você se sente confortável de continuar assistindo o conteúdo de uma pessoa que zoa muito o que você gosta o que você faz é em você você que tem que saber por exemplo eu vamos lá eu gosto muito da Taylor Swift agora eu tô como é tô meio assim com ela ultimamente viu mas eu gosto ainda dela não deixei de gostar mas aí eu vou ficar puta com gente que zoa eu tenho amigos que ficam zoando que não gostam que zoa toda a música que fica zoando gente que gosta de Taylor Swift eu vou levar isso como ofensa pra mim a pessoa tá só zoando um bagulho que eu gosto isso não define quem eu sou eu acho que é muito diferente de quando uma pessoa tá zoando alguma coisa que faz muito parte da sua identidade não sei o que você acha que isso faz muito parte da sua identidade mas eu particularmente acho que coisas que fazem parte da nossa identidade são mais coisas que são intrínsecas nossas muitas vezes a gente não escolheu como a nossa etnia a nossa nacionalidade a língua que a gente fala às vezes a religião que a gente segue que é uma escolha mas ao mesmo tempo muitas vezes não é pra muita gente muitas vezes é o toda a cultura que você nasceu e você foi inserido quando o seu cabelo a sua etnia a sua cultura que você nasceu com coisas que você não escolhe sobre você eu acho que são coisas muito graves de serem zoadas agora quando você tem um hobby uma coisa que você gosta de fazer e aí tem alguém zoando sobre essa coisa cara assim ai zoou o seu artista favorito ai sinceramente foda-se meu anjo se zoou o meu artista favorito eu quero mais que se foda zoa ele dane-se o que que tem a ver eu não é uma afronta pessoal a mim eu sou muito mais do que uma coisa que eu gosto pontualmente vai mais como você sente sobre esse assunto como você vê isso e o quanto que ofendido que você se sente se você quiser continuar assistindo e você sei lá às vezes você aprende a dar risada do cara que não gosta do que você faz porque ele tem essa visão toda torta sei lá um tempo atrás eu tava muito 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 afim de começar a aprender a tricotar até fui pra casa de uma amiga pra ela me ensinar a tricotar eventualmente eu parei com isso porque eu esqueci que eu queria fazer isso mas eu deveria voltar a tentar porque eu simplesmente esqueci apaguei isso da minha cabeça mas assim se alguém começasse a zoar um negócio que eu tricoto sabe assim ai o que é tricoto coisa de velho eu ia dar risada foda-se eu acho urgentemente que as pessoas precisam parar de levar as coisas que estão pro lado pessoal é só o que eu acho ninguém está te ofendendo pessoalmente se a pessoa não gosta da mesma coisa que você gosta e cara se o que você gosta é um bagulho que é um pouco estranho cara as pessoas vão zoar mesmo se você quiser você pode educar as pessoas sobre isso sabe mas assim eu sinceramente acho que vai só de como você se sente quer continuar assistindo o vídeo do cara assiste quem tem que saber se liga ou não é você não sou eu não é ninguém aqui nos comentários a única pessoa que tem que definir se você vai ficar muito ofendido com isso ou não é você eu não ficaria mas vou ser outra pessoa agora assim eu particularmente fiquei bem curiosa de entender melhor sobre as coisas de fur mas eu juro que eu tenho medo de pesquisar porque a primeira vez que eu pesquisei isso no google quando descobri o que era eu falei o que é isso e joguei no google só pra descobrir que deve ter acontecido sei lá 20 anos atrás eu lembro de ver imagens que eu não queria ver porque eu não sei se eu quero ir nessa pesquisa eu não sei se eu quero oi gabi me chamo y eu tenho 21 anos e tenho uma situação inusitada que está acabando comigo realmente eu não sei o que fazer ou pelo menos como ser delicada nessa situação estou me controlando pra ser o mais gentil possível nessa situação sem soar uma escrota ciumenta e talvez até hipócrita namoro com o p somente há dois meses e no momento em que estou escrevendo esse e-mail ele está deitado no meu colo hoje é aniversário dele mas também estamos comemorando dois meses de namoro mas estamos juntos no total há seis meses mas o pedido só ocorreu há dois pra contextualizar comecei a ficar com o p em novembro do ano passado e conheci ele quando estava com o meu ex em um rolê quando comecei com o p eu ainda estava saindo com o meu ex e que já era meu ex mas eu estava naquele momento de dependência pós-término cheguei a falar para o meu ex que trocaria o p pra ficar com ele só pra você entender a situação hoje em dia isso é algo inimaginável mas pra y da época fazia sentido em dezembro eu descobri que meu ex havia me traído então larguei ele de vez e fiquei somente com o p não pela traição naquele ponto eu ia ficar com o p de todo jeito porque eu já estava apaixonada mas a traição me deu coragem para romper totalmente qualquer contato que eu tinha com meu ex p sabia que eu ainda tinha problemas com meu ex e me apoiou em tudo durante o processo de luto deixando eu até desabafar sobre como eu me sentia idiota por ter sido traída ele sempre me tratou bem e foi um cavaleiro até mesmo em um dia que meu ex ficou me mandando mensagem pra todos da minha família só pra chamar atenção depois de muito moer bloqueamos em fevereiro o p me pediu em namoro e ele planejou o pedido por mais de um mês penso muito que não mereço ter alguém como ele principalmente por ter passado por esse drama todo antes até finalmente namorar o meu amor p também tem uma ex vamos chamar ela de v a mãe da p ama muito a v p e v começaram a namorar aos 14 anos e ficaram juntos 5 anos e a mãe de p nunca teve uma filha então não fazia de ver como uma eles terminaram pelo desgaste do tempo mas não sei ao certo como ele se sentiu em relação a isso mas disse que odeia muito ver o ponto é a mãe dele vive falando sobre ela com ele e ele me conta na maior naturalidade e conversa bastante sobre ela com a mãe eu obviamente não gosto disso pois acho muito pai a ter que ouvir como a mãe dele ele ainda ama a ex dele fica muito difícil não se comparar ela diz que gosta muito de mim e eu sei que sim também gosto muito dela e eu não tenho problemas dela ter amizade com a ex do meu namorado meu problema é em pé achar ok a mãe dele sempre trazer vê nas conversas ela não faz isso na minha frente somente quando eu tô longe agora hoje foi a gota d'água pra mim quando o pé pra comemorar o aniversário e nossos dois meses de namoro me levou não só para o restaurante em que a V trabalhava como também ficou falando um tempão sobre ela o cargo dela as pessoas com quem ela trabalhava falou sobre o atual dela xingando o cara só porque ele é feio o que eles comiam quando iam lá as comidas que ela levava pra ele em casa enfim por último falou que a mãe dele tava assistindo TV e comentou se eu ganhasse na mega da virada eu dava 2 milhões pra P e 1 milhão pra V gente passada assim do nada e ele saiu do quarto pra falar sobre o porquê deles ganharem quase o mesmo isso obviamente me chateou não bastasse passar tanto tempo falando nela ainda deixa sempre claro como a mãe dele ama e prefere ela eu sou borderline e logo comecei a pensar muito e isso estragou o meu dia mas não deixei transparecer quem é border sabe que um gatilho faz você ter completamente nojo de uma pessoa que você ama por uma atitude não quero alimentar isso nem ser tóxica quero conversar pacificamente com o P sobre isso pois sei que parte de uma insegurança minha mas também de um valor pois eu acho isso de certa forma de respeitoso estou sendo surtada sinto que estou sendo hipócrita pois eu já tive meus problemas com o meu ex mas me resolvi antes de assumir um compromisso não sei se devia e uma coisa não tem nada a ver com a outra também enfim espero que você e a galera dos comentários possa me ajudar um beijo menor que três mozão assim eu acho que não dá pra gente querer controlar o que é que as pessoas falam quando a gente não está e se você disse que a mãe dele fala sobre a ex dele né quando você não está cara isso aí não tem como você controlar não dá pra você controlar o que as pessoas vão conversar e ainda mais uma pessoa que sinceramente assim é a sua sogra é a mãe do seu namorado não é nem uma pessoa que está realmente diretamente se relacionando com você sabe isso não tem o que fazer se ela gosta da ex dele se ela ama a ex dele vai falar dela e vai dizer que vai dar um milhão de reais pra ela etc não tem o que você fazer tá ela vai falar com o filho dela sobre o que ela quiser e você não manda nisso no que uma mãe fala com o filho agora o que é dito na sua presença e o que o seu namorado fala com você sobre isso isso daí você realmente tem o que você fazer porque é desrespeitoso ele ficar te contando todas essas coisas se você não gosta se você não se sente confortável só que pra isso você tem que comunicar então o que eu acho que você tem que dizer é olha eu entendo que a sua mãe gosta muito da sua ex e que vocês tiveram uma história mas eu prefiro não ficar ouvindo falar sobre ela o tempo inteiro faz com que eu me sinta mal faz com que eu duvide de mim faz com que eu não me sinta confortável nessa situação faz com que eu me sinta comparada e eu preferiria que você não me falasse das coisas que a sua mãe fala sobre ela não me contasse sobre as coisas dela da vida dela eu preferia não saber dela e assim você vai ter se imposto né e dizer que você não gosta de uma coisa agora querer controlar o que as pessoas falam quando você não está o que uma mãe fala com o filho dela isso a gente esquece ai porque é desrespeitoso paciência minha filha quantas mães não estão exatamente neste momento agora no ouvido da sua prole falando eu não gosto desse daí não não tem o que fazer a mãe vai falar o que ela quiser falar você não tem nada a ver com isso não queira controlar coisas que estão fora do seu controle agora impor limites dentro do seu próprio relacionamento do que você não se sente confortável certíssima certíssima e acho que é isso mesmo acho que eu não tenho que ficar falando a porra toda não eu inclusive ficaria puta comigo já ia ser assim tá no restaurante me trouxe pra essa caralha desse restaurante vai ficar falando da porra da ex porra tá com saudade caralho vai namorar com ela oxe vai fazer alguma coisa comigo nova diferente eu hein eu sou meio braba mesmo Oi Gabi tudo bem eu me chamo C eu tenho 32 anos sou biologicamente do sexo masculino entretanto me descobri com uma mulher trans há dois anos e qual seria o problema disso pra mim nenhum eu já me aceitei como eu sou até porque eu sempre fui um menino afeminado e o universo feminino sempre atraiu-me muito mais do que o dos homens entretanto por não entender muito bem do assunto eu me considerava apenas um homem gay só que tudo mudou quando na minha pesquisa para concorrer a uma vaga de mestrado aqui na minha cidade eu decidi pesquisar sobre a evasão escolar de mulheres trans na educação básica diante disso lendo sobre todas aquelas vivências das meninas trans acabei por me identificar com elas em diversos aspectos a ficha havia caído eu era uma mulher trans esse tempo todo Gabi só que o grande problema é que eu sou filho único minha mãe me criou com todo amor e zelo que uma mãe poderia criar o seu filho só que a minha mãe carrega muitos traumas e o pior deles foi a perda do meu avô que eu não cheguei a conhecer ele morreu aos 42 anos quando a minha mãe tinha apenas 16 anos a dor da minha mãe foi tão grande que ela engravidou de propósito de um namorado para poder ter um filho homem e colocar o nome do meu avô nele nossa isso é bem problemático pois esse filho sou eu nossa isso é bem problemático porque ninguém substitui ninguém né e outra coisa aí engravida você também não controla se você vai ter filho homem ou mulher aí tem uma filha mulher aí fica puta porque teve uma filha mulher mas enfim deu certo não deu na verdade né no final teve uma filha mulher mas minha mãe sempre quis que eu fosse a imagem do meu avô até o meu cabelo quando eu era criança ela queria que fosse cortado do mesmo estilo não só isso mas as roupas os modos de ser e agir em tudo ela queria que eu fosse como ele Gabi todos os dias ela fala do meu avô teve até um dia que eu confessei a ela que eu admirava muito esse amor que ela tinha por ele mas que pra mim ele era apenas uma fotografia ela passou dias estranha comigo depois disso entretanto ela disse que me amava muito e que o maior orgulho dela era poder me chamar pelo nome do pai dela sinceramente eu não sei o que fazer eu sempre morei com a minha mãe porque eu nunca quis deixá-la sozinha sou um bom filho pago as contas faço o mercado sirvo de apoio moral tudo por amor a ela eu sei que ela me aceitou e me amou como um homem gay mas será que ela me amaria ainda como uma mulher eu tenho medo da rejeição dela eu sei que já sou adulta formada independente e eu sei que eu sou uma mulher mas dentro de mim ainda sou uma criança assustada que precisa do apoio da mãe Gabi eu faço terapia e já estou com consulta marcada com o endocrinologista mas as únicas pessoas que sabem pelo que eu estou passando são a minha melhor amiga e a minha professora orientadora e eu queria muito ter o apoio dela também enfim é isso eu devo ou não contar a ela sua opinião e da galera dos comentários poderá me dar uma luz beijos menor que três cara eu sou a favor de você contar tem casos aqui que eu falo que eu acho que não é bom a pessoa contar mas esses casos são quando ou a pessoa corre um risco de vida sabe ou corre o risco de ser expulsa de casa e a pessoa não tem como se manter etc que não é o seu caso então se você quer que a sua mãe faça parte disso você precisa dar pra ela a opção dela fazer parte disso porque ela não tem essa opção e é claro que a gente não consegue controlar como as outras pessoas vão reagir às coisas né e assim já que ela tem esse apego tão tão grande também ao nome do seu avô né que ela te deu etc etc pode ser que ela fique chateada com isso realmente mas às vezes você consegue incluir ela de uma outra forma não sei se o nome do seu avô tem uma versão feminina talvez que você possa incorporar pra você incorporar não é essa palavra que eu quero falar você possa adotar uma versão feminina do nome do seu avô ou de alguma outra forma manter essa memória pra ela de algum jeito enfim conversar com ela sobre isso porque no final das contas não vale a pena a gente não no final das contas não vale a pena a gente deixar de viver a nossa vida por causa de uma outra pessoa que no caso essa outra pessoa é a sua mãe mas não vale a pena não vale a pena você tem que fazer as coisas e viver de acordo com o que você quer pra você é isso que vai trazer felicidade viver a vida pelos outros nunca vai trazer felicidade então assim se você quer ter um nome feminino se você quer fazer essa terapia hormonal cara são coisas também que vai mudar a sua aparência sabe sei lá se você vai querer deixar seu cabelo crescer se você vai começar a usar outros tipos de roupa vai ser impossível depois de um certo tempo esconder isso dela então acho que a gente tem que dar a oportunidade das pessoas fazerem parte né dessas coisas sim eu entendo o seu medo e eu acho que pode ser que seja no início uma coisa talvez um pouco conturbada pra ela no início mas eu acredito que assim no seu caso sabe do que você tá contando da sua mãe eu acho que com o tempo com o entendimento melhor ela vai entender e eu acho que é importante ela entender que você nunca foi o seu avô nunca não tem como colocar toda essa expectativa em cima de ninguém no mundo ninguém substitui ninguém ninguém pode nascer com essa responsabilidade de virar ser uma outra pessoa que essa pessoa não é não é ela quem controla qual gênero a criança que ela vai ter vai nascer ou vai se identificar não é ela quem controla como essa criança vai ser não é ela não é e ela não tem esse direito eu acho que você tem que fazer as coisas por você tem que viver por você você vai amar sua mãe e você vai falar com ela com muito carinho mas quem tem que entender isso tudo é ela ela que tem que trabalhar isso tudo dentro dela não é você que tem que pagar por isso é o que eu acho se você gostou do vídeo não se esquece de curtir se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau